Olá, hoje nós vamos falar sobre por que que atualmente tantas pessoas têm pelo menos um animalzinho de estimação. Em 2013, o IBGE concluiu em uma pesquisa que a cada 100 famílias, quase 50 possuíam ou um gatinho, um cachorrinho ou outro animal de estimação. Isso em 2013. Hoje esse número já deve ter aumentado bastante. E por que isso? Por que que hoje tantas pessoas têm animaizinhos? Parece que cada vez mais as pessoas estão percebendo os benefícios de se ter um animal de estimação em casa. Hoje com o ritmo, com o estilo de vida que a gente leva, a tendência, por falta de tempo mesmo, é a gente ir se relacionando menos com as pessoas. Muitas pessoas optam por morar sozinhas, por uma questão de praticidade, às vezes por conta do seu trabalho. E aí nada melhor que um companheirinho, um amiguinho de quatro patas para fazer companhia, para afastar a solidão quando a pessoa está em casa. E como eles são companheiros mesmo, né? Quem tem o seu animalzinho em casa sabe como que é praticamente impossível que eles passem despercebidos, porque eles querem se fazer presentes, eles vão receber o dono quando chega, pedem atenção, eles pedem para brincar. E aí o dono, quando chega em casa, acaba envolvido ali, fazendo carinho, brincando, cuidando do seu animalzinho. É super comum que as pessoas comecem a falar como se eles fossem gente, que tratem até como se fosse um membro da família. E de fato acaba se tornando. Tem casais que optam por não ter filhos, mas escolhem ter o seu bichinho, seu animal de estimação, para viver essa experiência de cuidado, de dedicação. Já nas famílias que tem filhos, às vezes tem um, mais animaizinhos e aí todo mundo brinca junto, todo mundo interage, vira festa quando o animal começa a brincar com a família. De qualquer forma, é praticamente impossível mesmo ter o animalzinho de estimação e não acabar envolvido por ele, porque ele muda o humor da casa, ele deixa o clima mais leve. Inclusive, hoje em dia tem várias pesquisas que falam sobre isso, sobre os benefícios de se ter um animal de estimação. Por conta do seu jeitinho, eles acabam influenciando, estimulando o divertimento, o bom humor. Nas famílias, eles estimulam até o relacionamento, a que as pessoas conversem mais, passem mais tempo juntas, porque quando o cachorrinho começa a brincar, o gatinho, a tendência é a família se juntar para brincar também, ou um vai conversar com o outro sobre o que aconteceu, qual foi a gracinha que ele fez naquele dia. Com as crianças, o animal pode até influenciar no seu desenvolvimento, porque a criança vai brincar junto, o cachorrinho vai reagir aos estímulos da criança, então ela está conhecendo, ela está explorando, ela desenvolve afeto por ele, até tem pesquisas muito positivas nesse sentido com crianças autistas, porque a criança vai ter mais facilidade para se relacionar com o seu animalzinho e isso vai influenciar a que ela tenha depois mais facilidade para se relacionar também com as pessoas. Vai ensinar a criança sobre responsabilidade, porque ela vai entender que ela precisa cuidar, colocar comida, limpar o lugarzinho onde ele fica, mas é muito importante que os pais não deixem a criança sozinha com o animal, pelo menos até que a criança aprenda de fato a como se comportar com ele. Isso para evitar que ambos se machuquem, evitar qualquer tipo de acidente. Desde muito cedo a criança já precisa aprender que ela pode brincar, mas com respeito com o animalzinho, entendendo que ele sente tudo o que ela sente. E aí com os idosos, a companhia, a presença de um animal de estimação pode até prevenir a que a pessoa tenha medo da solidão, prevenir doenças como a depressão, então consequentemente vai influenciar também no seu estado de saúde. E aí falando como é gostoso, falando de todos esses benefícios de se ter um animalzinho, dá vontade de adotar um. Mas antes de tomar uma decisão dessas, a pessoa precisa pensar, porque por se tratar de uma vida e que inclusive vai depender de quem adotou, vai ser exigido dessa pessoa muito cuidado, muita paciência e dedicação, porque mesmo depois que eles crescem, eles vão fazer bagunça de vez em quando, vão fazer barulho nos momentos em que não podem, eles vão estragar objetos da casa, eles precisam passear e de preferência todos os dias, vão ter que tomar vacina, vão ficar doentes de vez em quando, vão ficar velhinhos, por isso vão precisar então de mais cuidado em alguns momentos. E aí a pessoa precisa pensar, será que eu vou ter tempo? Vou conseguir dar atenção que ele precisa? Vou conseguir arcar com as despesas que ele vai me trazer? Será que eu vou ter paciência para quando ele fizer alguma coisa que eu não gostar? E aí se a pessoa entender que sim, não, tá tudo bem, é tranquilo, eu quero. E aqui fazendo um parênteses, com tantos animaizinhos abandonados, precisando de um lar, sempre dá preferência para adoção ao invés da compra. E aí se a pessoa pensar, não, tô disposta, quero adotar um animal de estimação. Com certeza, é muito, muito possível que ela ganhe aí um amigo extremamente fiel, que vai trazer muita alegria, muitas risadas, amor e muita gratidão para a sua família, para a sua casa. Por hoje é só, nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais!